Olá, a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar hoje mais de 5 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Manaus. E também na capital do Amazonas ela vai anunciar recursos para obras de mobilidade urbana. Vamos voltar a conversar com o repórter Carla Batier que tem as últimas informações sobre a viagem da presidenta Dilma a Manaus. Malu, aqui tudo pronto para a chegada da presidenta Dilma Rousseff. Nesta viagem a Manaus ela vai estar acompanhada do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, de parlamentares, do prefeito da cidade e do governador do estado. Daqui a pouco vão ser entregues 5.384 unidades habitacionais. São apartamentos e casas que fazem parte da segunda etapa do residencial Viver Melhor, que fica no bairro de Santa Eteovina, na zona norte de Manaus. Mais de 21 mil pessoas que recebem até 1.600 reais por mês vão ser beneficiadas. Esse empreendimento teve investimentos do governo federal e do governo do estado. E no programa semanal de rádio Com a Fé com a Presidenta, exibido no dia 27 de janeiro, Dilma Rousseff disse que o Minha Casa Minha Vida já entregou a chave da casa própria para mais de 1 milhão e 500 mil famílias em todo o país, desde 2009, quando foi criado. Ajudou mais de 1 milhão e 500 mil famílias brasileiras a realizar o sonho de mudar para uma casa própria. Logo, logo, vai ter muito mais gente realizando esse sonho. Além dessas casas que já foram entregues, nós já contratamos a construção de mais 1 milhão e 700 mil casas por todo o Brasil. Só no meu governo, nós contratamos até agora a construção de 2 milhões e 240 mil casas. Muitas delas até já foram entregues. Até o final de 2014, nós vamos contratar mais 510 mil casas e cumprir a nossa meta. De 2 milhões e 750 mil casas contratadas até 2014, portanto, somente no meu governo. Esses números mostram para a gente o enorme sucesso do Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional que esse país já teve e um dos maiores no mundo. O principal disso tudo é que, por trás desses números, estão milhões de pessoas, milhões de famílias que nunca conseguiram comprar a casa própria. Agora, elas estão tendo oportunidade de fazer um financiamento com uma prestação que cabe no bolso. Isso é uma grande conquista. Nesses números estão, sobretudo, as famílias de renda mais baixa. Essas famílias estão recebendo um subsídio, ou seja, um auxílio do governo, que está bancando uma parte importante do valor da casa. Todo esse esforço do meu governo é para que as pessoas possam realizar o maior dos sonhos de qualquer família, de qualquer pessoa, que é ter o seu lugar para morar. É um esforço do governo e também das famílias, que batalharam muito por essa conquista. E a presidenta Dilma Rousseff também vai visitar obras da Arena Amazônia, um dos 12 estádios da Copa do Mundo. Depois, ela vai fazer a visita inaugural do barco escola Samaúma 2. É uma embarcação do Senai que vai levar a educação profissional a municípios de difícil acesso do Amazonas. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a inauguração das moradias do programa Minha Casa Minha Vida e anúncio de obras em mobilidade urbana para Manaus. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música